Fala pessoal, beleza? Um vídeo rápido, vou mostrar para vocês dois acessórios bacanas, simples, que dá aquele toque especial para o seu Jeep. Lembrando que aqui a gente está a bordo do Jeep Remegade S 2023, beleza? Então antes de começar o vídeo, lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha e siga nossas redes. Siga a gente no Instagram e no TikTok, é arroba ed, criptografia, underline reviews, beleza? Então bora para o vídeo. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, só para provar, estamos dentro do Jeep. Um acessório bacana que eu quero mostrar para vocês. É essas borrachinhas aqui, que vocês podem colocar no porta copos do seu Jeep. Olha só, eu comprei dois, olha como que fica, né? Tem um ali, e eu coloquei mais um aqui, né? É um mimo, só para dar aquele toque bacana no seu Jeep. Outra coisa bacana também que eu fiz, aqui no nosso porta objetos, eu coloquei esse acessório aqui, ó. Ele é um compartimento, olha que bacana. Ele é um plástico bem duro, resistente e vem essa borrachinha também, tá? Então aqui eu deixei um house, uma balinha house, a chavinha dos bicos do carro, para travar, para ninguém roubar, né? Os pinos. E ele ainda tem uns portas moedas. Então ali, ó, como quem já conhece, o porta-luvas do Jeep Renegade é bem fundo, né? Olha, cabe a mão toda lá dentro. Então ele meio que vai dar um segundo nível aqui do seu porta-objeto. Bem bacana, né? E não atrapalha nada, galera, ó. Fechou. Olha só. Ele fecha completamente, tá? Não perde nenhuma função dele, tá? E não faz nenhum barulho. Ele é totalmente plug and play para o seu Jeep Renegade. Beleza, galera? Então é isso aí. Um vídeo bem rápido. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar o link na descrição do vídeo desses dois produtos, caso você queira utilizar no seu Jeep Renegade, beleza? Então até o próximo vídeo. Então não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like e siga a gente lá no Instagram e no TikTok, beleza? Valeu, tchau, tchau! Tchau. 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 Tchau.